Olá, meus amigos da TV O Impacto e do jornal O Impacto, estamos de volta com você. Nosso convidado de hoje, mais uma vez, com muito prazer, recebemos o tenente Coronel Mawess. E no final do ano passado nós já tivemos a honra de receber aqui para tratar de uns assuntos importantes. E ficamos até com aquela promessa de trazê-lo aqui para, neste início de ano, levarmos alguns números interessantes da produtividade do terceiro BPM. E é um prazer recebê-lo aqui de novo, tenente Coronel Mawess. A TV O Impacto agradece mais uma vez a sua disponibilidade de vir até aqui atender o nosso convite. Nós que agradecemos essa abertura que a TV O Impacto faz para a Polícia Militar mostrar todo o trabalho que foi desenvolvido no ano de 2017. Então, foi uma estatística que nós implementamos ao assumir em fevereiro de 2017, para a gente mensurar todo o trabalho que os nossos policiais fazem na rua. E ao final do ano a gente poder pontuar, ver o que nós acertamos, o que não foi tão bom assim. E a gente poder melhorar e fazer uma segurança mais efetiva para a população santarena. Então, os dados aí estão aqui. Nós retiramos de circulação 111 armas de fogo. Realizamos 813 prisões, essa condução que nós fazemos para a delegacia, que geraram flagrante ou TCO. Nós apreendemos 1.448 papelotes de droga. Algumas operações fizemos em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, com a própria Polícia Federal, que foram prendidas drogas de maior montante. Essas daqui são só o que os nossos policiais no dia a dia fazem a apreensão aí na rua. 39 foragidos das penitenciárias, tanto do Cucurunã como foragidos de outros estados e da capital do estado, que estavam circulando por aqui pela cidade e foram recapturados. E também alguns menores foragidos aí da Fazepa. Número de operações que nós fizemos, 1.314 operações. São essas operações aí que vocês veem em barreira, operação de incursão, saturação nos bairros periféricos. Abordamos mais de 35 mil veículos, carro, quatro rodas, moto e ônibus. Trazendo a segurança, que às vezes alguns cidadãos se sentem incomodados, mas é uma forma que a gente tem de capturar vários desses foragidos aqui e foram recapturados assim nessas abordagens. BAPMs preenchidos. BAPM são aquelas, toda ocorrência que é acionada, quer seja ela pelo NIOP, pelo 190, quer seja pela uma ligação do número das viaturas, quer ser a própria população ao ver uma viatura passando, acena e chama, é gerado um BAPM, que é o Boletim de Atendimento Policial Militar. Então nós fizemos mais de 26 mil atendimentos. Então percebam que se você dividir por 365 dias, é o número considerável que nós temos de atendimento à população. Esse BAPM é todo tipo de atendimento, quer ele seja, gere prisão, quer condução para delegacia, ou mesmo aquele que a polícia vai só lá e consegue contornar a situação ali no próprio local do evento. Tenente Coronel, e na sua avaliação, por exemplo, desse trabalho, como o senhor disse no início aí, é praticamente uma meta, é um desejo do comando em realmente, digamos, mostrar à população que as atividades estão sendo positivas. de fato, é, porque até então a gente não mensurava o nosso trabalho, né, e isso às vezes gerava frustração nos próprios policiais, que trabalhavam tanto, né, e isso não era mensurado, não era botado no papel, e chegava no final do ano, o que é que nós fizemos? Isso aqui é uma forma da gente avaliar de um ano para o outro, se deu certo, se não, o que é que nós falhamos, né, a gente tem que, nessa área de segurança pública, tem que estar se inovando, procurando meios novos, porque a bandidagem aí, a cada dia, inventa novas formas de causar o mal para a sociedade. E nós, como os policiais, temos que também procurar de que forma a gente consegue, né, enfrentar esses bandidos aí. Apesar de que muitas vezes a própria estrutura, né, a logística, às vezes não é o suficiente, mas a avaliação, então, é muito positiva. É, de fato, talvez a gente nunca chegue num ponto ideal, né, porque o ideal é difícil da gente... Zerar também, né? É, da gente conseguir, né, principalmente em parte de logística, a gente sabe que o nosso estado é tão grande aí, é continental, mas eu posso lhe dizer, já com 24 anos de polícia, que em termos de material, em termos de viaturas, a gente já avançou bastante. A gente, hoje em dia, tem armamento que consegue enfrentar o bandido, Hoje em dia, cada policial tem o seu kit, né, de proteção, que é um colete, que é uma pistola. Então, tem treinamento. Em 2016, o efetivo daqui do CPR1 passou 100% no treinamento, na atualização. Em 2017, infelizmente, a gente não conseguiu atingir o 100%, mas passou de 90%. Tivemos muita demanda, assim, de serviço, de trabalho, que às vezes impediu desse policial chegar. Mas chegamos a mais de 90% dos policiais do CPR1, né, conseguiram fazer esse treinamento. E isso reflete nesses números que nós estamos tendo aqui. O policial treinado e preparado, ele se sente mais à vontade e mais preparado para enfrentar a bandidagem e trazer segurança para a população. Agora, com a divisão, né, já com a implantação do 35º batalhão, né, houve a divisão em relação ao efetivo, né, que uma parte agora continua aí no terceiro BPM e a outra vai atuar. Isso pode dar uma influência, digamos, para atrapalhar um pouco ou melhora isso aí? Não, eu acredito que vai melhorar. Por quê? Porque os dois batalhões, eles vão ter áreas menores para fazer o policiamento. Embora reduza o número de efetivos, né, dos efetivos efetivos. É reduzir não, ele vai ser dividido. Dividido. Pois é, o efetivo do terceiro foi dividido, né, mas a área de policiamento do terceiro ali diminui e a área do 35º diminui. Então, você consegue, né, a gente acredita que a gente vai conseguir fazer um policiamento mais efetivo, mais eficaz. Certo. O governo também tem um programa que é aquele, é o PREC. PREC. É o Programa de Redução da Criminalidade. Já tem também algum dado disso aí? Tenho sim. Isso aí é um programa do Estado que a SEGUP, né, a Secretaria de Segurança Pública, monitora. Já tem alguns anos, acredito, mais de quatro anos já é feito esse monitoramento. E nós temos dados também bem positivos aqui com a Santarém. A gente pode citar aqui quatro itens, né, mensurado. O homicídio doloso, o latrocínio, o roubo a transeuntes e o roubo a estabelecimento comercial. Que aqui na cidade de Santarém nós conseguimos reduzir todos eles. Ele faz, esse programa, ele faz uma mensuração do ano anterior, de 2016. né, estipula um máximo de que, vamos dizer assim, aceitável, de que a gente, dentro da média de 2016 para 2017. E, por exemplo, em homicídio doloso nós conseguimos reduzir 9%, né, doloso. O latrocínio em 50%, o roubo a transeuntes 7%, né. De fato, esse roubo a transeuntes é aquele que o cidadão está numa parada de ônibus, está na frente da sua casa, está caminhando na rua, está com seu celular à amostra. E, de fato, a gente teve aqui em Santarém alguns casos desse ano passado. Parada de ônibus. Mesmo assim, nós reduzimos 7%, de 2016 para 2017. E o roubo a estabelecimento comercial, 50%. Esses são dados oficiais da SEGUP, esses são os dados que são retirados dos dados da delegacia. Então, a gente entende que o trabalho foi satisfatório, que o trabalho foi, de fato, feito com seriedade, com empenho de todos os policiais do terceiro batalhão. E os números aqui, né, redução nesses quatro itens, a gente só tem a agradecer os policiais do terceiro batalhão, né, por todo o empenho. E esperamos que esses números também se repitam aí em 2018, no final, que a gente possa vir aqui e trazer, olha, conseguimos reduzir novamente os índices da criminalidade aqui na cidade de Santarém. Tá certo. Bem, então, conforme nós havíamos prometido, né, a TV Impacto, o Jornal Impacto, apresentando aqui, através do Tenente Coronel Maueste, esses números que são realmente importantíssimos, não só para, digamos, o próprio batalhão, mas como para a sociedade que vê que a segurança pública, né, deu uma melhorada aí e o cidadão, com certeza, fica satisfeito, porque quanto mais segurança, mais felicidade, né? Com certeza. A gente, eu acho que esses dados, eles mostram, de fato, não é um, não é para a gente apenas se orgulhar, né, dos policiais militares do terceiro batalhão, mas mostrar para a sociedade santarena que, de fato, a polícia trabalhou de forma séria, de forma efetiva, e se algum, não foi tão, se a gente, em algum ponto, não chegou a lograr mais êxito, foi por motivos alheios à polícia militar, né? A gente sabe que, a gente, muitas vezes, leva para a delegacia, por motivos alheios à polícia militar, e esse indivíduo volta, volta para, volta para o seio da sociedade. Então, existe aí, no passado, às vezes, o mesmo indivíduo foi preso três, quatro vezes, o mesmo indivíduo preso, às vezes, pela mesma guarnição, E pelo mesmo crime, também. E pelo mesmo crime. Então, segurança pública tem que ser tratada de forma séria, eu acho que a gente está chegando num momento que a gente tem que discutir de forma mais efetiva, né, e mais séria, onde a gente tem que mudar na área de segurança pública, né, nas leis, na questão do, 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 dessa, dessas, dessas leis tão benevolentes, vamos dizer assim, para, para a criminalidade, para que a gente traga mais segurança e mais, e mais paz, né, para o povo, como um geral. Ok, e a gente agradece aqui, mais uma vez, a sua participação, e, parabenizando aí pelo trabalho, e desejando que, neste ano de 2018, o êxito continue. Nós que agradecemos a abertura da TV Impacto, isso é importante, a imprensa abrir esse canal de comunicação entre a sociedade e a polícia militar, e a gente tem a agradecer. Sempre que solicitado, convidado, nós estaremos aqui para esclarecer a população santarena. Ok, muito obrigado. É a TV Impacto, e o jornal Impacto, levando a melhor informação para você. E aí